Música Eu sou Moisés Braz, sou vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na agricultura do estado de Ceará, FETRA-S Também sou deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores Uma eleição onde os movimentos sociais, onde a gente viu a disputa da militância petista nas últimas eleições E a gente analisa com muito positiva a vitória em si, esse momento em que nas cidades menores, menores população Deram uma grande votação na continuidade desse projeto, desse projeto nacional e que muito mudou a vida do povo brasileiro Então essa é a primeira análise que eu faço Vejo que esse momento é um momento que o Partido dos Trabalhadores tem que fazer uma grande reflexão sobre a importância do partido Mas o governo, o governo da Presidenta Dilma é preciso ter um olhar direto para os movimentos sociais Para os grandes projetos nacionais e sobretudo para a militância petista e para a militância social Para que a gente possa construir um grande governo e para que a gente possa pautar o desenvolvimento e o crescimento da classe trabalhadora brasileira Com essa expectativa que a gente acredita que é possível a gente avançar nesse governo Com a pauta do trabalhador brasileiro, com a pauta que possa potenciar sobretudo a melhor qualidade de vida e uma maior distribuição de renda aqui no nosso país O Brasil não está dividido, eu acho que há um preconceito sulista contra os nordestinos, contra os nortistas Quanto a classe pobre desse Brasil, não são só aqui os do Nordeste, mas quanto a classe pobre desse Brasil E eu analiso que essa votação que o Nordeste deu à Presidenta Dilma, deu aos grandes projetos Porque no Nordeste nós recebemos também governador, os quatro governadores do PT são do Nordeste Então eu analiso que esses nordestinos aprenderam a votar Sem sombra de dúvida que os projetos sociais, que a maior distribuição de renda também ajudou Mas foi no governo do presidente Lula e foi no governo da Presidenta Dilma que o Nordeste foi visto E que a gente melhorou a qualidade de vida, nada mais justo de que os nordestinos reconhecessem Não apenas porque a gente não sabe votar, não é esse que está em debate Eu acho que agora a gente aprendeu a votar, mas são frutos dos projetos sociais, das políticas públicas Da melhoria da qualidade de vida que fez com que os nordestinos compreendesse esse projeto Que fosse para a rua, que botasse a sua bandeira e que apostasse na continuidade de um grande projeto nacional Foi isso o que os nordestinos fizeram, mas eu não avalio que há uma disputa entre o sul e o nordestino Eu acho que nós, nordestinos, votamos e votamos muito bem nessa eleição